Durante rápida passagem por Salvador, onde participou de um show de pagode, a fã queira carioca Jojo Todinho teve uma breve conversa com o G1, ainda no saguão do hotel, enquanto esperava o transporte para seguir para mais um compromisso pelo país. Odeada por crianças, que a todo momento pediam para tirar fotos, a dona do riff que tiro foi esse falou que seus vídeos na internet, onde falha de temas como preconceito e aceitação, assim como suas músicas, também servem para atingir as crianças. Meus vídeos não são apenas para empoderar mães, pais, mas para empoderar um todo, de modo geral. Acho que as crianças ficam até mais espertas, acredite. No bate-papo, Odinho também adiantou algumas novidades sobre as participações no Carnaval de Salvador, onde já tem shows marcados com Claudia Leite, Leo Santana e Anitta, durante rápida passagem por Salvador, onde participou...